Oi pessoal, eu tô aqui, eu sou a Luisa Posse, eu tô falando meu nome porque nem meu porteiro me reconheceu depois que eu cortei a franja, então pra não correr esse risco, eu tô aqui falando pra vocês. Eu estou nas rádios da EBC, nesse conjunto que é muito bacana aqui de perto. Vim conhecer as rádios que tocam as minhas músicas pra vocês. Então quero dizer pra vocês também curtirem a gente, todas as redes sociais das rádios da EBC e as minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter. E lá vocês podem conhecer mais do meu trabalho novo sobre Amor e o Tempo, meu mais recente disco, meu sétimo disco. E eu espero vocês pra gente se comunicar e interagir. Um beijo, obrigada a EBC por esse trabalho lindo, por todas as rádios e por toda a cultura que vocês espalham pelo nosso Brasil. Um beijo!